Enfim, era aí dois exércitos dos anões Com... Eu nem contei as artilharias, deixa eu ver Dois bombardeiros, dois canhões de salvas Um canhão órgão, uma loçana cores Então a gente tem sete artilharias ao todo A gente também tem sete, se contar os aniquiladores Que eles são mais artilharia, né Mas o canhão de salva ali Dá um dano desgraçado, velho Vamos tentar ganhar essa bagaça, velho Agora vai, hein Tá, então dessa vez a gente vai tentar Ficar aqui mais recuado Se tivesse um high ground Para se esconder da artilharia dele, seria ótimo Mas não tem, o que eu posso fazer é usar essa árvore Meio de proteção A gente fica tipo aqui, ó Não vai adiantar muita coisa Só vamos ficar Um pouquinho recuado mesmo, até que eles venham Você tem uma fresca? Não, obrigado, cara Canhão aqui Agora o infernal Fica aqui Os meus zelotes, vocês são as minhas unidades mais rápidas Junto com o Cadai Destroyer Aqui acho que não dá para esconder vocês aqui, dá? Se tivesse para esconder eles Eu daria a volta com eles para pegar os canhões Mas vou deixar os Fireborn ali O Zatan fica aqui Nosso mago Aqui, tanque Aqui Vamo lá Vamo lá Não vai esconder nada, beleza Tá, eles vão demorar um pouquinho Para querer vir para cima da gente Até que meus zelotes estão escondidos ali Suave então Quando eles começarem a se aproximar A gente consegue dar a volta e pegar eles lá Mas como sempre o plano é muito bonito no papel Vamo ver se ele funciona Essa bagacinha aqui Ela fica dando Acho que é liderança Para quem está em volta É liderança de atacar corpo a corpo E imune a psicologia Aí é foda Até que ela para todo o meu exército Então não dá para lutar de perto dessas coisas não Qual que é o alcance aqui? 440? Nossa, quebra Porque ele me alcança Aí eu vou ter que ir para cima De qualquer jeito, né Esse aqui é o foda É o foda Um bar só vindo com mais tensões ali Caiu da cama, acordei quase agora Tá vindo com um matador gigante de apoio ali Passando em cura, a gente tá com alcance, tá atirando Ok, vamos aproximar... eu não queria aproximar vocês pra falar a verdade Fica quietinho aí mesmo, tem que se aproximar, a gente tá fudido O bombardo tá atirando a gente, bora de ir pra cima dele então Bombardo perfurante? É Calma, estamos chegando Cada artilha que a gente remover é melhor pra gente Alcanço tá quase Ok, vou pegar uma coisa de um Caraca, esse aqui... nossa, tomando do vôlei gana Provável Aguenta aí, meu querido, força Como que vocês foram pegos pelos caras, vocês estavam muito rápido que eles? Que isso, eles estão trolando Esses matadores me fudeu pra caralho Cadai, tenta passar reto ali, pegar aqueles caras ali Não vai dar pra fugir desse matador não, velho Vou tentar pegar um desses atireiros aqui atrás O tanque também pode ir lá tá atrás de um vôlei gana Deixa o meu touro passar Certo! Estão correndo! 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 Vamos fazer uma limpa ali Zatan, vamos pegar o Thorgrim Linha de frente aqui agora, vamos defender os aniquiladores O que você quer dos Ancho? O que você quer? Venha, venha! Não, não! Não, não, não! Acha a gente! Acha os aniquiladores! Alguém, não! Acha os aniquiladores! Se eu conseguir passar o Nicolador pra cá também seria muito bom. Os matadores estão seguindo a gente. Se você conseguir passar o Nicolador pra cá, você conseguir passar o Nicolador pra cá. Que legal! Se eu conseguir passar o Nicolador, você conseguir passar o Nicolador pra cá. Vamos lá. Vai dar um paciente pra cá. Meu Deus! O poder de nós ruídos está quase morto! Pegue isso! O Anão Branco está quase morto! O Anão Branco está quase morto! Ok, agora os Anquilodos voltaram para o jogo! O Anão Branco está escolhido! Quem faz o Anão Branco? Ele é grande! As maias caíram mergulham para o Anão Branco. Com Его�! Vou destruir os B greatly cheitos! Amad Mittele todos os B already. Estou destruição! Os Anão Branco está cobrando. Eles vão desesperar! Muita-lhe, meu Ragnar! Você não pode me enxergar a sua glória de Hesteros! Muita-lhe todos! A gente saiu sempre... Eles são cristãos... Eles estão Mediantes. Porra os lentes! Porra! Porra! Alvian! O que vai acontecer aqui?! Eles estão estrenando! Não vou me arrumar. Aleluia! Chega aqui Todos os meus cunhos foram destruídos Aqui também aparentemente, então serve para vocês Ao invés de acabar munição de vocês Pega esses trondeiros aqui Thorgrim morreu Como uma professora Mais uma margem em área aqui Descriaçar Descria-se Ruine eles! Chaos vem Corre-se! 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 A bombardeia ali correu Ali também correu Ótimo! Vamos lá velho! Tá quase! Tem esses trondeiros aqui só Veleza Beleza Vamos pegar esses trondeiros aqui gente Não morre Você é muito bravo pra morrer velho Confio total na sua pessoa Vira aqui nesse barba longa Não compensa ficar correndo atrás Não vai precisar mais Não atira mais não Não atira mais Atira nessa galera aqui que ainda não pensou em correr de vez Nossa fantasia já tá ali já Nossa meu caderno de sword tá apanhando pra caralho Volta cá agora Meu tanque Meu tanque Invite a sua alma Caos Caos Agora ele está na hora Beleza Vamos minar aquele canhão órgão ali Todo mundo velho Os aniquiladores Quer brincar de atirar na gente? A gente também sabe brincar meu querido Mataram meu tourinho mano Zatã tem um al-qaeda vindo ali pra você matar Zatã tem um al-qaeda vindo ali pra você matar Encontrar aquele al-qaeda vindo ali Vem aqui Desen�니다 Comido Caralho Parar Encontrar Um al-qaeda vindo ali cara Não dá nem pra dar zoom na batalha que é tanto projétil voando Sombe daqui, meu Ok, ok Quem ainda tá lutando? 36 Que 36 é esse? 12 É, tudo ali Aniquiladores, vamos nos aproximar ali Tanque Zatan Vocês não, vocês espera aqui também Rachutes, fica aqui Agora só falta matar os taverneiros Se eu pegar o canhão desse outro cara aqui, será que a gente tem munição? Será que funciona esse Ultra Stonks? Vai conseguir pegar o canhão deles Vai conseguir pegar o canhão deles Mas aí dá pra usar? Dá Ultra Motherfucking Stonks Acabou munição, mas a gente tem autoridade com munição Ok, vamos acelerar agora que agora vai ser só bombardeio ali na taverna Até os caras pedirem arreigo Falta um aqui Se aproximar demais e começa a invocar o patrulheiro de Bugman É um saco Falta um aqui É esse carinha aqui É esse carinha aqui É esse carinha aqui Para de tirar na casa É esse carinha aqui É esse carinha aqui É esse carinha aqui Você vai gastar toda munição aí Não tem nada É esse carinha aqui Eles caminam na casa Eles não miram nos caras Aproximar o Zatã O Zatã é brabo Ele não vai morrer não O Zatã é brabo Acerto aquele grupo ali Afelizmente eles já aceitaram a derrota Então eles estão correndo só de invocar os caras Perfeito Só pode ir para cima Quem eles invocar vai correr GG boys Foi difícil Perdemos bastante gente Mas GG O problema é realmente É lutar em cima dessa taverna aqui Que deu errado Então aqui Então aqui a gente põe essa bandeira Para esse cara aqui por enquanto Vamos pegar a reposição Caralho 15 mil de spoiler Ah não sobrou ninguém das vezes deles Praticamente Limpamos Sobe daqui meu Se tem aí o movimento dos anus do caos Fala meio Oooo 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 Oiiii Oooo social Oooo Falou o Durga em grande selha. Quebrou minha runa, mano. Você tá louco, meu irmão. O cara quebrou minha runa, velho. É uma espécie desesperada por paz. Com certeza você deve estar. Eu ainda não sou o top 1. Malditos elfos. Ia lá. Ia lá. Ia lá. Ah, deixa eu contar esse maluco. É, espécie. É o seguinte, minha filha. Corre. Só corre. Nossa, que imbecil você é, velho. Eu vou ali pirar aquela cidade ali no meio de três exércitos. Parece uma boa ideia. Que imbecil, velho. Opa. Trolls? Ih, rapaz. Será que eu consegui brigar com trolls? Não, tem. Eu tenho três devastadores. Acho que dá pra segurar eles. Esse cara veio do nada, velho. Ajudando os orcs lá. Bora. Ai, ai. Você nem precisa falar, eu já conheço vocês, velho. Seria muito melhor só se eu tivesse mais devastadores pra usar aqui. Seria uma belezinha. É, esses trolls de pedra aqui que são os mais simples. Que a liderança deles é muito alta. Quando o bônus deles tá ativo ali. Mas tem que entrar e focar em derrubá-los. Se eu derrubar o general também, rápido. Qualquer coisa tem um exército do embarazado aqui perto pra... ir atrás deles. É, tem um fio de cabelo gigante que não está sendo domado hoje. Primeiro que... Trolls da floresta se aproximando. Manda bala. Piu, 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 piu. Gente, atira. Gente. Alô. Fudeu. 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 Eles estão com troca e remessa osso velho. Puts, grila. Mas espera a segunda linha de defesa falhar. Antes da gente ir lá. Vamos mandar mais goblin. Cara, eu dei zero de dano nessa... E verra. Jarder. São você. Meio ser perforante. Kill ma Мил. Troll. Eu sou Soren. Trolls da Floresta. Llordas. Só vi welis bur guys. A facção dos Trolls é muito mortal. Por isso que o general deles está lá atrás, não dá nem bons lideranças para eles ainda. Estou tomando ossada aqui. Ae, bota um bom Trolls para correr. Meia vitória. Manda bala, manda bala. O cara não cai, velho. Como assim? É dano perfurante, Trolls. O cara não cai, velho. Eu soube. Doc. Cante seu pedido. Trolls. É isso aí! Eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Vamos! Você não tem medo! Descate! 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 Vamos voltar aqui, chutar eles e colocar eles para empurrar umas rodas de máquina de guerrear para a gente. Agora, acabou o jogo. Achei que era o meu Goblin tinha voltado. Se meus Goblin tivéssemos lutando, a gente ia ganhar com o chuteiro. Só que não. Manda bala. Enquanto estiver vivo, atira, meu amigo. Eu não derrubei um Troll desses. 3 unidades atirando na mesma unidade. Eu não derrubei um. Graças a isso aqui. Resistência física, 40% de liderança e 25% de resistência magia quando a liderança deles estiver alta. Isso aqui é foda. Voltaremos aí, rapazes. Beleza. Eles pegaram a cidade. A parte boa é que eles também espalham a corrupção, então não me atrapalhar quanto a isso. Rebelião de homens-feras. Armadura da Fortuna. Aqueles que vai ser Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Ok. Os Femirs foram destruídos. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua aceite por aventuras e sua ânsia por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. O consultor já li muitas vezes. Nunca parou! Você vai ser dominado! Dominos! Aqui então a gente vai conseguir pegar instantaneamente isso aqui de volta. Com o que eu tenho no exército ainda, eu consigo finalizar essa galera aqui. Mas eu realmente precisava recrutar o que eu perdi. Eu estou com esse cara aqui que a gente trouxe para tomar Zulfur dos inimigos. Para ir para a destruição! Esses espólios vêm! O que é que? Vamos pegar o Belegar! Tem um moral em tudo aqui mas ainda assim preocupante. José! Vamos colocar... Força da Arma! Vida A gente tem que chutar uns peixes daqui Só me dá aqui Cara, aqui é recuar Estamos a zero dia sem o recuar absurdo Nosso recorde é de zero dia Só passar por cima dela Perdi uma guarda infernal A rosa do túmulo Sua mágica mortal, talismãs e artefatos míticos Não deram em nada diante de nossos braços fortes Devotou Elspeth von Draken, invita a magia mais 10% para o exército Taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Volta pra cá Você, José Trocou a árvore sozinha Seu exército não vai ser suficiente para a gente fazer o cerco, mas tenta segurando eles aí pra gente Vê se eles ficam de boa Bom, terminamos de atacar aqui, não tem muito o que fazer mesmo Aí, beleza, mata os dois Vamos agora Bandana do Bárbaro Provavelmente contém o suor de um completo e inveterado maníaco Imagino que você se tornaria se uma gota invadir seu corpo Caralho, eu nunca vi esse item Esse item é uma parada incrível Defesa corpo agor mais 5 Frenesi e golpe mortal Que é um negócio dos matadores Quando sua vida estiver abaixo de 20% você ganha 18% de dano perfurante e dano da arma Rapaz É desatão Mas nem Nem precisa falar nada Tá, aqui no global então eu perdi um desses Dois desses E o meu cadar é destroyer Tá lá Tudo isso em um turno recuperado Vem pra cá Agora que não tem mais exército ali a gente vai tomar de volta essa bagaça Aqui a facção de Nurgle eu acho que a gente já pode atacar, né Podemos Uma brinca pretende acabar agora Bom, então ataca esse cara aqui primeiro Só tem guerreiro do caos Nada demais Poção da força Negro do licor viscoso deste frasco de vidro gaustero é uma poção da força Que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Ok Agora a gente ataca a presa serpente Tem um Plague Bear de Nurgle só Coisa triste Esse cara tá em marcha Bandeira do espantalho A forma mutilada de um espantalho assustador passou por muito tempo sob o brilho de Morselieb Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Ok O favorito do Pai Sombrio A graça de Rachute cai mais sobre o Drashoaf Porque ele é o profeta escolhido Chansa de encontrar item de magia é mais 16% Essência global é mais 8% Vingança encarnada Ah, então você beneficia Trolls de Lava, Lamaçu e Grande Tauros Ok E Busei Tauros também Interessante Você tem Aniquilador já? Não Então Então a gente coloca Esse daqui A grandiosidade de Drashoaf Está em trazer a espécie mais corrupta dos Daoizar Ou seja, os monstrinhos Ok Então ela queima a facção de Nervo com fogo Eu não vou deixar uma controlação Senão ela vai matar meu bicho voador Tá Agora esse exército aqui é um negócio que a gente tem lá Só 20 Aniquiladores Então pode ser que o inimigo sofra um pouco Um palpite Então aqui as unidades que eu falei pra vocês de Nervo Que essa facção ganhou recentemente Que é os portadores da praga de Nervo Eles são zumbis Um pouco mais fortes Porque eles tem regeneração sinistra E eles são essa coisa linda aqui que vocês estão vendo Então a facção de Nervo ganhou essa belezinha aí Recentemente Que mataremos com fogo antes que se reproduza Porque é horrível, né Mas a facção está ficando maravilhosa, velho Estou adorando Vejo a hora de vê-la terminada Vamos ver se a batalha acaba Antes do nosso exército secundário chegar Vídeos do caos Eliminados Vídeos do caos Não vou conseguir matar não Que belê! A gente não perdeu ele. É assim que você mata uma facção de Nurgle sem pegar doenças. Eeeeita ferro. Em algum lugar aqui tá o general dele. Ah, ele tá aqui ó. E aí cara, tudo bem aí mano? Respira um pouquinho. Acho que esse cara não tá bem não mano. Talvez. Força cara, você consegue. Puta, caiu de novo. Tá bem, tá bem ainda. Cheio de saúde. Quer dizer, cheio de saúde nem tanto, mas... Ele tá bem. É, ele morreu agora. Agora ele morreu. Ok, pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que quando lida descarrega uma rajada de luz arcana. Pedra de poder. Quando um arcanês esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento os ventos da magia sopram uma tempestade. A tempo foi destruída. Sim, derrotamos a tribo do Gaules, como você descobriu. Sim, derrotamos a tribo do Gaules, como você descobriu. Brincadeira, jamais faria isso com ele. Ahn, acho que aqui eu não vou conseguir dar reforço, mas vamos tentar. Isso! Só me dar aqui, meu. Ok, agora é retomar a cidade ali dos... ... dos trolls que vieram incomodar aqui. Ah, ele tava bem na bordinha ali, velho. Deu certo. Ahn... Aumentar a defesa do corpo ao corpo da Guarda Infernal? Você tem Guarda Infernal pra caramba aí, né? Então, top. O que que é que é o texto aqui? Aceitando apenas os melhores guerreiros do Dao Izar, até a vez os melhores treinadores... Ahn... O nosso mago aqui. O nosso mago aqui. Ahn... Defesa corpo a corpo. Aqui pode colocar... ... um pêndulo. Imaginária. Caso alguém encoste no nosso exército. Aposto que um exército de 20 aniquiladores consegue matar aqueles trolls ali também. Melhor a guarnição. Esse daqui. Algum lugar mais pra melhorar? Overland. Esse aqui tá de pesquisa. Passo do Pico. De Caricadrim. Aqui, aqui, aqui. Próximo turno do nosso altar ficar pronto aqui. O altar Corrupidos Matadores. Foi esse aqui que eu tinha lido que era mó bizarra a parada? É. Pra quem perdeu na última parte que eu li esse marco aqui, velho. Basicamente é um marco que eles construíram todos... ... esse touro gigante de Rachute no lugar do altar de Grimnir. Onde tem esse touro gigante. E eles pegam a população de Caricadrim, que morava lá antes... ... e queimam dentro do touro vivo... ... para servir como oferenda para o deus Rachute. Os anões do caos são só amor, velho. É só amor. É uma galera super do bem, velho. Super do bem. Sim. Eu vou nos destruir com poder. Ok. Acho que eu já mexi todo mundo, então... ... passemos o turno. O que é isso? O Zang ia usar mais de um senhor lendário? Assim eu vi a campanha dos elfos de Khorne e se perguntarem. Acho que o Império está um pouco caótico. Eu estou usando mais um senhor lendário porque... ... os três têm modelos únicos. Senão você vai ter só três tipos de senhores na sua campanha, tá ligado? Porque não tem muita variedade ainda para os senhores normais. Você tem o mago e o guerreiro. E a aparência deles é igual. Então para variar um pouquinho eu usei os senhores lendários para ter uma aparência mais única. Fora que eles são bem legais também. Pois é, referência ao mito do Minotauro. O Gringor está aí brincando de matar Norscanos. Boa sorte para ele. Ah, matei três exércitos. Parabéns. Rata Atralhadoras. Aí Zeng, o anão do caos não tem ratas escravos? Não. Eles usam os anões e os orcs de escravos. Na verdade nem os anões, só os orcs mesmo. Pacto de Negressão. Ih, o pacto só voltou. O Gringor está com uma cidade, velho. O Cétrica passou o carrinho nele. E aí é triste. Tem que pegar um logo para controlar essa rebelião que está foda. Felizmente eles seguraram ali o cerco, pelo menos. Engenheiro, ah rapaz, eu já li, você me inventa mil vezes, velho. Amigo, você alcança aqui? Não. Era para os outros que você alcança. O comando do Boris reiniciou porque ele colocou o bot, lembra? No próximo turno a gente ataca eles aqui. O Zatan já está quase 100% no seu exército de novo. O que falta que você perdeu, meu querido? Um Kadai Fireborn. É, não dá para pegar esse aí sem acampar não. Eles já estão montando o exército ali em cima também. Aqui estão aqui usando só minerador agora, né? Tá, peraí que a gente já luta isso aqui porque eu acho que vou ter que perder alguma coisa se eu resolvo automático. Aqui em Karak Varney eles estão recrutando o matador. Corrigindo, estavam recrutando o matador. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã é prateado. Presão a corrente, repele golpes fatais e flecha certeiras vez ou outra. Agora é o Teos! Agora é o Teos! Agora é o Teos! Ahn, reforços da superfície, hein? Pois venham, reforços da superfície! Basicamente o meu exército inteiro é dano de fogo e eu tenho todos os Tours aqui que tiram a resistência de fogo do cara. Então eles ficam levemente ferrados. Eles ficam levemente ferrados. Quem vem lá? Fixamos o que diaphragm. Mas não levamos. Ele vai ser forte! Taxamos a escravos de fogo e sustentabilidade! Como se eliminar, victimicamente esse aç advance! Não passamos nem o detallecer? Aguda para alimentar e rep�로ar o game se другando! Mas não caiu maior. 10 tírias correntes. 11 tírias correntes! 10 tírias correntes! 10 tírias correntes! Muito bom Eu vou com o seu Ivern ai Rolamento Pô, a campanha dos anões com a máquina que trapaça agora deve tá show de fazer, hein, velho Imagina a facção Ford dos Anões do Caos pra você lutar, velho Isso ia ser incrível, velho Muito melhor que aquela invasão lá Viverns, vem pra cá Não gostei do Massacre de Anões, mas a gente é anão também, mano Tá tudo certo Tudo em casa Isso aí, mano, esse exército pra cá que tá muito frio Defina muito frio, quantos graus aí, Portugal, que tá aí Vamos lá, bonde Vamos lá, bonde Rua! Marque esse dia e o VUQ! Sacrifico eles! Mas aqui vai todos os touros no grupo, só é foda Tadinho Tadinho desses Barbalones Melhor que ele tenha esse tourão aqui, ele tem a animação do Minotauro Que é uma animação que ele dá uma chifrada no inimigo Aí prende ele no chifre em cima e joga pra cima Só que como esse tour é maior que a animação que foi feita Ele joga o bicho pra cima, o bicho fica no estômago dele e depois ele joga pra cima Some daqui, meu! Provenção garantida De novo a banana do Bárbaro aí Pô, adorei esse item, eu queria muito pegar ele em... Sei lá, outros senhores que são mais porradeiros corpo a corpo Põe esse aqui de taxa de pesquisa, se bem que não Põe a estrada, porque é difícil de andar aqui Aí só level 3, então põe em crescimento Ok, aqui só falta azul, agora que eles estão encurtando bastante coisa aqui, ó Tô vendo aqui muita coisa de level alto aqui Aqui já tô custando a guarnição Põe esse aqui Um brazado vem pra cá Vamos ali pegar aqueles tigols, aí E você vindo pra cá que a gente vai pegar o sombrando gringo ali Alguém que eu não mexi? É um belegar aqui em cima Não sei bem onde ele está querendo ir Mas seguimos tentando interceptar ele no caminho Melhor esse daqui Esse daqui Vai ter mais que melhorar aqui Ah, sumiu o martelinho Ok Vou até começar a montar um exército aqui para bater no belegar Já que ele está aí passeando nas minhas cidades Porque eu quero te bater, belegar Bom, porque você está me incomodando faz um tempinho já Então nada mais justo Ah, na real Imortais, né Mas eu não posso pegar imortais aqui Hum Ok Exército sendo feito Próximo turno Pronto, destruí essa rebelião chata aqui Partiu Vou fazer um personagem que busta os inimigos mais que tanca Deus e o mundo level 1 Parece balanceada Então No RPR de mesa no geral Sempre vai ter que jogar os jogadores que querem jogar para se divertir Os jogadores que querem começar a entender esse universo E tem o jogador combeiro O jogador combeiro é o pior tipo para mim Eu odeio jogar com quem é combeiro Porque ele desequilibra toda a aventura Interceptação Não vai para lugar nenhum, moço Opa Olha quem eu peguei a interceptação aqui E aí, belegar Vamos brincar no subterrâneo Contra o exército de Bucentaurus 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 Tá ferrado, meu parceiro Batalha muito difícil de fazer micro Só mande a cavalaria Top 10 investidas de cavalaria O silêncio antes da investida mortal Passa o carrinho Sobe daqui, meu Tá, agora eu tiro isso aqui Fala o discurso do rei Thelden em todos Pior que eu sei, mas eu não vou fazer Pera, sabe o que é bizarro do discurso do Thelden Dos Srs. Anéis? Não tem no livro Não tem no livro O discurso do Thelden dos Srs. Anéis Dá para acreditar no negócio desse? Uma cena foda daquela Não tem no livro O que vocês fizeram é legal? Está no livro Há? O que vocês fizeram? O cara está com pistola, ele vai perder a batalha, mas ele está com pistola. O que você tem na boca? Pegue essas patrulheiras na verdade. Pegue você ali. Pegue esse cara aqui. Pegue a taverna dos caras para parar de nascer patrulheira. Pegue o cara! Pegue! Pegue o cara! Pegue as gather. Se você tiver uma taverna no túnel, eu vou entendê-lo Nosso clãs nos ajudaram! Faculdade! Osmeisfera é mais inteligente, mas os caras fazem faculdade Matar os fantasmas vai demorar um pouquinho, então aceleremos Eu não tenho dano de magia aqui, eu só tenho dano... Ah, tem do meu general, mas aí tem de morrer pro fantasma Hum, o Belegar caiu... O outro que caiu também... Calou! Kim paz Aba? Amém Sam... Seu torno Bastante Você pode Senhor Obrigado.